Fala galerinha do mal, beleza? Thiago aqui e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, só que dessa vez não um vídeo de gameplay comentado, hoje trazendo pra vocês um vídeo de update, pra estar avisando pra vocês que eu já voltei pro Brasil, já estou aqui no Brasil, uou, como vocês podem estar vendo, esse aqui é o meu famoso set de gravação, filmagem e o bagulho todo. É, eu já gravei muitos vídeos aqui, aquele meu vídeo lá do setup também gravei aqui, nessa linda mesa, mas eu não estou aqui pra falar muito sobre essa minha viagem, só pra falar pra vocês que foi muito boa, falar que eu gostei bastante, aconteceram aí coisas bem da hora, quem me segue aí no Twitter sabe muito bem disso, eu já queria me desculpar logo de cara com vocês pela minha voz, porque eu gritei muito lá, falei muito lá, então minha voz está um pouquinho zoada, então pode estar um pouquinho esquisita aí na gravação, Mas essa aqui é a minha garrafinha aí, que eu comprei lá no parque da Universal, em Orlando, mas eu estou aqui mais pra mostrar pra vocês os meus jogos que eu comprei lá, algumas coisas maneiras que eu vou estar trazendo aí pro canal, que é o meu Modern Fire 3 pro... Oh, damn, meu Modern Fire 3 pro Playstation 3, que muita gente aí da PSN queria jogar comigo, tá aí, comprei lá, veio com a primeira DLC aí de graça, veio incluída, achei bem legal, uma coisa que eu achei interessante também lá, na GameStop principalmente, é que eles vendem a DLC em CD, né, mídia física, isso vai ser sensacional. Ah, eu comprei também o Minecraft pra Xbox e a DLC aí nova do Sky, né, Skyrim, nossa, ridículo. Comprei também aí o Black Ops pro Xbox 360, que eu queria trazer muito aí pro canal, enfim, muita gente estava me pedindo também pra ver gameplays de Black Ops, então tá aí, também ganhei a primeira DLC aí, que eu não gostei muito, eu tenho Black Ops pro Playstation 3, fiz aí os 15 prestígios, mas eu não curti muito as DLCs, eu comprei todas, então, sei lá, acho que eu não vou botar essa aqui não. E também comprei aí o Call of Duty 4, que eu queria trazer muito pro canal, eu já tinha um Call of Duty 4 pro Xbox, mas eu acabei estragando, então eu tive que comprar outro, e eu pretendo trazer muitas gameplays aí desse jogo, porque, cara, é sensacional, eu comecei jogando aqui no Call of Duty 4, eu também já tenho um Call of Duty 4 pro Playstation 3, mas é, vocês estavam nos meus problemas, eu infelizmente não comprei o meu Splitter, porque eu pensei, ah, em vez de eu comprar o Splitter, eu prefiro comprar os jogos que eu ia trazer pro canal, ao invés de comprar o Splitter, o Splitter tava muito caro, cara, vocês não tem noção, mesmo lá nos Estados Unidos tava caro pra caramba, e eu acho que eu não tô falando muito bem nesse vídeo, justamente porque eu fiquei um tempo aí sem gravar, então, é. E por último, mas não menos importante, nossa, balacei muito a câmera agora, Eu comprei também aí o Playstation Vita, eu não acho que, sei lá, tipo, eu vá trazer muitas gameplays do Playstation Vita aqui no canal, porque, enfim, até porque eu não sei mexer muito bem aqui nesse bagulho aí, eu tenho que aprender a mexer nisso aqui, eu só tenho o FIFA pra ele, que é bem legalzinho, eu vim jogando aí quando eu tava vindo aqui pro Brasil, no avião, Mas é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí desse vídeo, esse vídeo, não vou pedir pra vocês joinha, nem favoritos, nem nada, só dá aí se você quiser, mas é porque, justamente, pra mostrar pra vocês esses jogos aí, pra falar pra vocês que eu já voltei pro Brasil, que eu tô falando muito mal nesse vídeo, é, porque eu fiquei um tempo aí sem gravar, então, alguns vídeos aí vão ficar um pouquinho ruins, vão estar um pouquinho aí abaixo do que vocês veem aí no canal, Mas é isso aí, vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí a minha má fala, é isso aí, falou, tamo junto, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau! E aí